Depois de oito anos de luta, Renato Raffaele conseguiu na justiça uma indenização por prisão ilegal. Renato, conta um pouco dessa história. Ah, Briana, essa história até hoje ainda traz mal, como é que eu vou te dizer assim, um ressentimento grande, porque eu fui preso injustamente, pousei uma noite no presídio de Rio do Sul, injustamente por uma coisa que eu não devia. Na época, a gente tinha um mercado, meu pai tinha um talhãozinho, e a gente vendeu o mercado e ficamos devendo 17 botijões de gás. E na época, eu assinei como fiel depositário desses botijões. Mas, nós pegamos e, uma certa época, que eu não lembro bem assim, uns dois, três anos depois, nós fechamos o mercado, a gente pagou esses botijões, pagamos não, devolvemos os cascos, perante o juiz de Itaió, na época, acho que era o doutor Luiz Carlos Breve, a gente devolveu esses botijões de gás. E, segundo a firma NICGAS, eu não tinha devolvido. E, aonde aconteceu um processo da firma contra eu, por causa desses 17 botijões de gás, que, na verdade, eu não devia, como eu já falei. E, daí, eles apelaram que foi a filial em Blumenau, a filial de Blumenau, não passou para a Matriz, que é Paraná. E, aonde me fizeram um processo, e eu tinha prisão decretada, e correu a reviria, sendo que eu nunca fui avisado dessa prisão. E eu tinha os comprovantes, Deus estava comigo e está ainda com nós, né? De, eu tenho aguardado os comprovantes. Foi aonde eu achei, assim, que, eu fui saber, daí, dessa, que era disso aí, que eu estava sendo preso, já, lá em Rio do Sul, só. Quando me prenderam aqui, eu não sabia até, então, por que que eu estava sendo preso. Aí, posei uma noite, lá no outro dia, graças a Deus, com a minha honestidade, sinceridade, e os comprovantes que eu tinha, Fui liberado, não precisou de advogado para tirar nada. Mas, como eu me senti lesado e prejudicado, na época, até politicamente, que eu era político, hoje ainda gosto de uma política, então, procurei meu amigo, parceiro, doutor Jairson Rosa, para nós entrar contra a firma. Era uma questão bem disputada, que era eu, pobre, ganhar Dom Rico era difícil. Mas, o doutor Jairson, com toda a humildade dele, a parceria, estudou para isso, ele me confortava muito. Não, Renato, nós vamos ganhar essa causa, vamos ganhar essa causa. Então, eu tenho, assim, muito a agradecer também ao doutor Jairson, de ele ter me acolhido, e hoje, a partir de faz 18, 19 anos, estamos aí recebendo a indenização, já recebemos a indenização, graças também ao bom desempenho do doutor Jairson. Música Música Música